Aqui é uma avenida principal do bairro e todo o trânsito que vai para o centro tem que passar aqui. É uma das principais avenidas de Nova Lima, é essa aqui. Os órgãos públicos simplesmente passam a eleição e abandonam os pobres. Porque em plena avenida a prefeitura não vê isso aqui, eu tenho certeza que o carro oficial passa aqui todos os dias. Com o prefeito, com o vereador, todo dia. E eles veem o problema e não veem resolver. Queria saber onde está a prefeitura, porque esse aqui é um problema da prefeitura. Porque assim, pode acontecer um acidente grave aqui, depois quando o acidente acontecer não tem como resolver mais nada. Tem que resolver antes de acontecer. Meia pista para uma avenida tão movimentada, aqui é a Avenida Presidente Kennedy. Uma das principais de Nova Lima, todo o trânsito dessa aqui para chegar no centro.